As autoridades italianas recuperaram mais de 1500 artefatos arqueológicos do período grego e romano alegadamente roubados por ladrões de campas e tesouros na região da Campania. 18 pessoas foram detidas numa investigação que escrutinou pelo menos 43 indivíduos. O valor total dos objetos ronda aos 2 milhões e meio de euros. Apesar de estarem nas mãos dos mesmos criminosos, as obras que aqui vemos hoje são de diversas regiões e pensamos que devem regressar à origem. A operação bem-sucedida acontece depois de uma outra, na quarta-feira, em que as autoridades resgataram outros 5000 artefatos escondidos entre tomates e aspargos em camionetas com destino à Suíça, um espólio avaliado em 50 milhões de euros.